Que reencontro você mais quer ver amanhã? O do Flamengo, do time com a sua torcida, ou do técnico do São Paulo, Dorival Júnior, com a torcida do Flamengo? Rapaz, é o reencontro de Dorival com a torcida. É? É, porque normalmente esse reencontro com a torcida e jogador não é muito legal, né? Depois de um desastre como esse, de um vexame... Salve, salve, nasceu, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo, o Flamengo nesse domingo enfrenta o São Paulo, né? Pelo Brasileirão, após a eliminação vexatória do Flamengo, na Libertadores diante do Olímpico, né? Aquele placar de 3x1 que tá doendo ainda, né? É, outro ponto também que a gente tem que tocar... Outro ponto que a gente tem que tocar também é o reencontro de Dorival Júnior com a torcida do Flamengo, né? Obviamente que a torcida do Flamengo, como eu também, estamos sentindo muito a falta do Dorival no Flamengo, né? O que fizeram com ele o ano passado foi uma injustiça muito grande e, obviamente, a torcida vai querer saudar ou até falar o nome do Dorival, né? Reencontro muito bom entre Dorival Júnior e torcida do Flamengo, né? E o Flamengo precisa se reabilitar no campeonato, né? Precisa vencer. Botafogo venceu o Internacional no dia anterior. E o Flamengo precisa vencer para voltar a amenizar essa crise momentaneamente, né? Mas é isso aí. Vambora pra mais um vídeo aí. Vai deixando seu like na ação. Tamo junto. Crédito aí à ESPN Brasil. E o palpite é 2x0 Flamengo diante do São Paulo. Tamo junto. Tem que acreditar, né? Que reencontro você mais quer ver amanhã? O do Flamengo do time com a sua torcida ou do técnico do São Paulo, Dorival Júnior, com a torcida do Flamengo? Rapaz, é o reencontro de Dorival com a torcida. É? É, porque normalmente esse reencontro com a torcida e jogador não é muito legal, né? Depois de um desastre como esse, de um vexame como esse, né? Como que aconteceu lá no Paraguai. Eu acho que até o cenário é perfeito, né? Pra volta do Dorival, né? O momento. O momento, o cenário, sai de uma desclassificação, foi mandado embora da forma como foi, chega no Maracanã. Pra quem? Pro Dorival. Ah, tá. Pro Dorival. Não pro... Você me perguntou, né? O reencontro, o reencontro com o Dorival. O cenário é perfeito, desculpa, Zé. Antes do jogo. É, antes do jogo que eu falo. Aí, depende do que acontecer durante o jogo. É, porque assim... Porque se perde... E sabe o que eu já ouvi, Eugênio? Vai por baixo. Os torcedores do São Paulo, que o Dorival também não fique muito tocado com isso, sabe? A coisa não pode ser tão amistosa assim. Mas é, assim... Eu não... Mas eu acho que não vai ser não. Acho que ele vai querer, justamente, mostrar pro Flamengo. Vai querer mostrar pro Flamengo, né? É que o problema é que ele não entra em campo, né? Isso que é o grande problema. Sim. O Dorival, muitas vezes, não vai poder entrar em campo. Ele vai poder armar a sua equipe e tal, mas... Eu acho que o reencontro com ele... Perfeito. Foi um... Sabe aquele momento perfeito? Que os astros... Mostrou os fantasmas do passado. É, aquelas coisas assim, sabe? O cometa rara e passa, depois de não sei quanto... É... É o dia do Dorival amanhã. A gente pode ter um pouco mais à frente um reencontro, aí sim, muito mais pesado que seria o da final da Copa do Brasil. Aí é uma outra coisa. Mas, por exemplo, você vê. Dorival, da forma como foi mandado embora. Aí, assume o Vitor Pereira. Um desastre. Desastre. Aí chega o São Paulo. Outro desastre. Também não consegue... Outro desastre. É, desastre. Um vexame que aconteceu, né? E o Dorival, no São Paulo, assume o São Paulo. O São Paulo, com alguns problemas, você vê o São Paulo hoje jogando. Você vê o São Paulo hoje trocando passes. E com o time inferior ao do Flamengo, tecnicamente, ele consegue fazer o time jogar. Lógico que tem suas limitações, que a gente sabe. Mas, dentro daquilo que ele pode fazer, o jogo contra o São Lourenço foi um jogo sensacional. Pela entrega, pela... Eu acho que, assim, o jogo, quando o jogo é bom, né? Quando eu falo de jogo sensacional, porque a gente conseguiu ver, eu, particularmente, consegui ver no jogo, uma ligação que, acho que, para mim, é muito importante dentro do futebol. É o que o jogador faz em campo, ele consegue fazer essa ligação com a torcida. Totalmente. Eu acho que isso é fundamental para você ter um ambiente positivo. Eu até citei, dei um exemplo do jogo do Flamengo, a diferença do jogo do Flamengo e o jogo do São Paulo. O jogo do Flamengo teve um lance, acho que todos nós aqui vamos lembrar, que o Wesley, ele faz uma falta normal no jogador do Paraguai. Só que na hora que ele vai tirar a perna, ele vai levantar a perna, a trava enrosca no cadarço do jogador e tal. E ele está lá sozinho. Aí vem o primeiro, dá uma peitada nele, vem o outro, dá uma peitada nele e vem um de frente, que é o capitão, e dá outra peitada. Não teve um jogador do Flamengo. Não teve um jogador do Flamengo que chegou e falou assim, porque, ô, confusão com o moleque, vem para cima de mim aqui também. Daqueles sinais que dizem muita coisa, né? Aí você pega o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo, São Lourenço, provocando, dando um cotovelado. Aí o cara dá uma cotovelada, uma mãozada na cara do Pablo Maia. Primeiro lance, logo em seguida, o que o Caleri faz? Vai no meio, vai no corpo, mete o braço e tal. Não, aqui não. Entendeu? Eu acho que isso, eu acho que o São Paulo conseguiu passar. Não estou dizendo aqui incentivando a pancada, não é isso, é a porrada, não é isso. A gente se deu. Estou falando o espírito que tem, né? Que teve esse jogo do time, que conseguiu fazer com que esse campo estivesse na arquibancada e a arquibancada estivesse no campo. Eu acho que isso é fundamental nos jogos importantes, jogos decisivos. E isso passa muito também pelo futebol que se joga, né? Porque se você não joga um bom futebol, por mais que a torcida grite, te incentive, você não consegue fazer essa ligação. Mas o São Paulo nesse jogo conseguiu. E é fundamental isso para a sequência do ano. Eugênio, antes da gente se aprofundar mais no São Paulo, depois de eliminações, podem acontecer no jogo seguinte dois tipos de reação, né? Uma resposta, jogando muito e conseguindo um ótimo resultado. Ou o abatimento por tudo que aconteceu até antes da eliminação, com a relação claramente azedada do elenco com a comissão técnica, com o Jorge Sampaoli. Enfim, depois de tudo que aconteceu com o Pedro, com o preparador físico. O que você acha mais provável que aconteça amanhã? É, porque assim, para ter uma mudança, tem que acontecer alguma coisa. Tem que ter um estímulo de alguma parte, né? É claro que o resultado da eliminação é um estímulo para a mudança. Mas ele é consequência de um ambiente, de uma situação que não está bem resolvida. Você resolveu alguma coisa internamente? Eu não sei, eu não estou lá dentro. Eu não sei que tipo de conversa teve. É, ao que parece não. As informações não são nesse sentido. Tem a cobrança, cobrança externa. Me parece que há ainda um ambiente de muita indefinição, de muita tensão nas relações internas. E não há a sugestão de que algo importante, positivo, aconteceu para que esse time entre em campo jogando uma barbaridade contra o São Paulo. Sim, seria uma surpresa até. Seria uma surpresa. É a gestão dessa situação. Normalmente, quando um time reage bem a uma eliminação, é porque a eliminação foi casual. Aconteceu. Fora da curva, é uma bola errada, um jogo muito equilibrado, que você acaba errando uma finalização. Ou um jogador que é expulso e o time fica em inferioridade numérica e acaba sofrendo a função disso. Mas assim, a situação do Flamengo, a eliminação para o Olímpia, ela faz parte de um ambiente que vem no Flamengo há algum tempo. Ela vem depois de uma derrota para o Cuiabá. Era tão frágil, né, Eugênio, que em uma semana que era para ser fantástica, o jogo que o Flamengo fez no Sul contra o Grêmio, podia ter goleado o Grêmio na arena. A melhor versão do Flamengo do São Paulo. Vira um jogo contra o Atlético Mineiro nos minutos finais e, a partir disso, você internamente provoca uma crise de proporções gigantescas. Eu já vi time se automutilar, mas desse jeito, como foi o Flamengo agora, olha... Mas a semente disso tudo esteve justamente no jogo com o Grêmio, né? E a cobrança do Sampaoli ao Pedro pelo gol que ele não faz contra o Grêmio. Era para ter matado o confronto, né? É, era para ter matado. Teria feito 3x0 e tal. Acho até que o Flamengo, naquele momento, tinha tudo para acelerar o jogo e fazer o terceiro ou talvez até o quarto, porque o Grêmio estava batido. Sim. Estava com inferioridade numérica também. E o Flamengo cadenciou demais o jogo e tal. Ficou aquela coisa assim, o Pedro entra, perde o gol. E ali eu acho que, assim, tem a notícia, né, de bastidores, de que houve uma cobrança do Sampaoli em relação ao Pedro naquele lance, que as coisas não ficaram bem resolvidas entre eles. E aí o jogo seguinte já era o do Atlético e aí vem essa bola de neve acontecendo. No momento mais positivo do Flamengo com o Sampaoli, vem a semente do problema que acontece depois, que com certeza afetou todo o grupo. Quando aconteceu o problema do Pedro, depois, conversando com alguns amigos e tal, diria fontes, né? Fontes. Dizem que a cobrança em cima do Pedro, que o Pedro falou sobre as questões psicológicas, né? Agressões psicológicas. Agressões psicológicas e tal. Pelo menos o que foi falado e conversei, o Pedro trouxe, o Pedro Rivo trouxe a informação, mas depois eu fui conversando assim, que realmente, de fato, a cobrança existia já nos treinamentos, até pela postura do Pedro, né? Até pela postura do Pedro, que o Sampaoli é um cara que exige muito, então exigia, cobrava do Pedro um pouco a mais. Então, eu não sei até quando... Eu acho que essa cobrança no Grêmio já era já uma continuação de uma cobrança dos treinamentos, né? A questão, assim, o torcedor do Flamengo deve estar de saco cheio, que a gente sempre volta para isso. O Flamengo, ele tem um problema muito além de um coletivo frágil. O Flamengo tem problemas coletivos, acho que o trabalho do Sampaoli, ele avançou até determinado ponto, mas no momento vem até regredindo. Tem problemas na parte defensiva, transição defensiva, bola aérea, a gente viu tudo isso muito exposto. Só que, quando a gente fala de uma crise que está instalada, acho que tem que distribuir um pouco a culpa. Você tem a questão da comissão, o trabalho diário, a parte tática, tudo o que aconteceu no caso do Pedro, que é inadmissível, que joga uma bomba no vestiário em um momento que era para o Flamengo estar crescendo, né? Foi o que o Playhouse falou. O que o Flamengo jogou contra o Grêmio, com as digitais do seu técnico, foi um jogo muito bom do Flamengo, todo mundo esperava, agora esse time encaixou. O time está com o Sampaoli, está fechado. E aí depois vem todo esse processo. Aí você vê um grupo muito vitorioso, muito talentoso, melhor elenco do futebol sul-americano, mas acomodado. Mas se está acomodado, tem algo acontecendo com a direção, dentro desse ambiente. O problema do Flamengo, acho que assim, não é fácil de você resolver com todo mundo que está lá agora. Dias antes ou uma semana antes, o Gabigol brigou com o Marcos Brás. Sim, então assim, quando foi a última versão de um ambiente leve do Flamengo? Com o Dorival Júnior. Com o Dorival Júnior. O que a direção fez? Desculpa, gente, foi um processo de sabotagem do clube. Muito por isso, talvez nunca a direção tenha sido tão alvo quanto é agora. A gente acabou de mostrar as pichações, o muro do Flamengo nos muros do Flamengo. O Landim é claramente o alvo principal. O Plihal, o Flamengo, ele é uma referência quando a gente fala de um projeto de recuperação na parte financeira. Acho que todo clube tem que olhar com carinho para o que o Flamengo fez, porque ele, por muito tempo, fechou um pouco a torneira, foi pagando dívida, até você virar uma máquina que gira financeiramente e é capaz de contratar jogadores como o Pedro, como o Rascaeta, como o Gabigol. Enfim, nesse ponto, nessa parte administrativa e financeira, acho que é referência. Agora, do ponto de vista esportivo, não existe um projeto ali. Não existe um projeto. É muito aleatório, é muito na base de um nome com grife, na base de um nome que é oferecido para a direção. Então, se você não tem uma identidade, se você não sabe o caminho que você quer seguir, se você não tem uma convicção, se você coloca técnico para ser triturado dentro de um contexto que não favorece o trabalho do técnico, fica nesse ciclo sem fim. Os jogadores são talentosos, eles resolvem o problema do Flamengo, já resolveram diversas oportunidades, são multicampeões. Mas se você dá muita força para esse vestiário, e esse vestiário já é um vestiário de vários jogadores que são estrelas e vitoriosos, vitoriosos, como é que se resolve isso, quando os caras estão acomodados? Porque, assim, uma coisa é você perder, como o Eugênio falou, você perder e você ser eliminado. A forma como o Flamengo foi eliminado contra o Olímpia é inadmissível. Quando você olha o jogo, você olha a ausência de competitividade. Tinha jogador olhando, marcando com o olho. Na própria narração, o próprio Paulo, o Paulo Andrade, a bola sai e fala assim, não tem ninguém marcando. É, um jogo de oitava de final de Libertadores. Precisa de mais para a motivação, você como atleta? Não, no primeiro jogo, o Olímpia já havia mostrado o que ele deveria, o que ele iria fazer. A bola na trave, descanteio. Jogada forte. Mas curioso, né, Zé, que uma das críticas principais que esse time sofre e vem sofrendo é o de, supostamente, escolher jogo. Não chega a ser uma novidade, uma certa indolência desse time em algumas partidas. Claro que essa era uma partida pesada. Um jogo que valia a vaga para você ficar entre os oito melhores da América do Sul. De ali, continuar com o seu sonho do bicampeonato coladinho. O tetracampeonato. Mas tinha uma vantagem também, né, Zé? Já construída no Maracanã e saíram vencendo... 2 a 0. O Flamengo tinha 2 a 0. Aí acomodou. Sim. Para mim, eu acho que não é escolher o jogo, Prihau. Eu acho que, no caso, eu acho que, assim, o Flamengo está tão automático. O jogador de futebol, ele se acostuma com aquilo que ele escuta. Se você falar para ele durante a semana inteira, você está cansado, você precisa sair, você precisa ficar no banco e tal, no aquecimento ou no ônibus, na hora que ele desce, ele vai e vai, professor, eu estou cansado. Sim. Porque ele escuta isso. Se você trabalha de outra forma, olha, tem que jogar, um jogo importante, você começa a apilhar, né, o jogador, a motivar, acho que não precisa motivar, porque os caras jogam no Flamengo, ganham um salário altíssimo, acho que você representa uma nação. Só isso, por si só, já seria uma grande motivação. Mas existe esse trabalho de bastidor. O que eu acho que, no Flamengo, é que o Flamengo se acostumou a escutar tantas vezes. Ah, esse time é muito bom, tecnicamente, eles resolvem a hora que eles querem. Esse time é muito bom, tem esse, tem aquele, tem aquele jogador e tal. Só que eles se esquecem que, muitas vezes, você não consegue fazer isso. Não é assim, virar a chave. Não é apertar o botãozinho e beleza. Em determinados momentos, a equipe adversária, ela, com a competitividade dela, ela consegue se igualar à sua qualidade. Então, para você fazer prevalecer a sua qualidade, você tem que igualar na vontade. Porque na hora da dividida, o cara que não tem tanta técnica, ele vai ficar para trás. Porque eu estou com o Donan, o Donan é mais técnico, eu vou chegar nele e o Donan tem a mesma vontade que eu. Só que ele vai tirar a bola e vai tocar para o Eugênio. Agora, se ele está com a nhaca, achando que ele vai resolver a hora que ele quiser, eu atropelo ele. Eu passo por cima dele. E foi o que aconteceu no jogo contra o Olimpia. Nem sempre, hoje, por conta do futebol, a evolução física e as questões táticas, te dão a possibilidade de fazer isso. Não, eu diria que nunca. Não preciso ir tão longe. Jogo contra o Cuiabá. É só ver o jogo contra o Cuiabá. É o mesmo exemplo. Então, assim, você precisa entender que o futebol não é assim. O Flamengo não entendeu. O Flamengo não é possível que esses jogadores, e os jogadores mais cascudos, os mais experientes, não tenham entrado no campo antes, não tenham sentido a atmosfera e falam assim, pô, esse jogo vai ser jogo gigante. Não é possível que eles não tenham entendido que, olhando nos olhos dos jogadores do Olimpia, você fala, pô, tem algo a mais. Só para refinalizar o jogo de amanhã, o São Paulo, infelizmente, esse jogo precede a duas semifinais de Copa do Brasil. A gente não sabe como é que vai ser o Flamengo, não só pela questão moral, mas também porque no meio dessa crise, eu nem sei se o São Paulo teve muito tempo para pensar no time que ele vai... E vai jogar para eles. Para eles? Eles. Não para ele, né? Não, para eles. E o São Paulo, esse sim, vai poupar bastante. E tem que poupar. Imagino que no máximo, no máximo, quatro titulares de quarta-feira que vem, a volta contra o Corinthians, quando o São Paulo tem que, como aconteceu na Copa Sul-Americana, reverter o resultado, está atrás por um gol, 1x0, aliás, 2x1 foi o placar na Neoquímica Arena para o Corinthians. O que a gente sabe, certeza absoluta, é que o Lucas inicia o jogo contra o Flamengo. Amanhã, o Lucas Moura... Talvez o Pato também. E jogador. O Pato também começa o jogo. Começa o jogo. Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aqui para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí, né? É um reencontro muito bom aí do Dorival Júnior com a torcida do Flamengo. Obviamente que a gente sente a saudade do Dorival Júnior, principalmente esse ano de 2003, né? O que a diretoria fez com o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior é um excelente técnico, conseguiu fazer o Flamengo conquistar títulos importantes na temporada que vem. E aquilo, do jeito que a gente até hoje não entende como que a diretoria não renovou o contrato com o Dorival, né? Lembrando que o contrato do Dorival, ele tinha sido encerrado no final do ano e a diretoria disse, o Marco de Barras disse que iria renovar e depois acabou mudando de ideia e não renovou. Entendeu? Ele não foi mandando embora o Flamengo, a diretoria do Flamengo não renovou o seu contrato. Poderia ter renovado, disse que iria renovar, mas não renovou. Então aquilo, é uma situação meio complicada, né? Obviamente que o tratamento que os jogadores do Flamengo vai dar ao Dorival antes do jogo começar e isso vai ficar nitidamente que os jogadores não se dão muito bem, né? Ou a maioria com o São Paulo, né? Mas, quando o jogo começar é outra história o Flamengo precisa buscar o resultado jogando em casa precisa vencer para não tentar descolar do líder porque até o momento a vantagem do Botafogo que venceu o Internacional jogando em casa agora a vantagem aumentou para 16 pontos então o Flamengo precisa vencer para poder essa vantagem retornar para 13 pontos, né? É uma situação muito difícil do Flamengo no Campeonato Brasileiro situação muito difícil mesmo para o Flamengo conseguir ter essa reviravolta aí já terminou o primeiro turno e o Flamengo até o momento está em 16 pontos do São Paulo 16 pontos do Botafogo 16 pontos é coisa pra caramba, né? E o Flamengo possivelmente está com um pé já na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Então é aquilo, um pé na final já, né? 2x0 de vantagem no placar, no jogo de ida poderem ter o Pedro lá feito 3x0 e ele ter liquidado a partida mas não aconteceu mas eu acho que sim eu acho, pelo menos dessa vez, né? Eu acho que o Flamengo com 2x0 de vantagem jogando em casa, com o apoio dessa torcida eu acho que o Flamengo quarta-feira contra o Grêmio consegue se classificar para a final da Copa do Brasil, né? E a Copa do Brasil é obrigação mesmo ganhando a temporada vai estar fracassada, né? uma temporada que deixou a desejar mesmo conquistando o título da Copa do Brasil, né? Então é isso aí tamo junto na Sousa